olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 170 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui para subir eu faço três correntinhas tá então aqui na quarta correntinha vou fazer um ponto alto uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha popular aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma correntinha por 123 aqui na quarta faço um ponto alto uma correntinha aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok uma correntinha de espaço pulo 123 aqui na quarta um ponto baixo agora só repetir uma correntinha pulo 123 aqui no último faço um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui vou terminar fazendo dois pontos altos nesse mesmo lugar ok aqui a primeira carreira a segunda carreira eu faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas correntinhas aqui no ponto baixo faço um ponto ver com um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então agora é só repetir duas correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo meu ponto ver ok passo duas correntinhas aqui no último ponto faço um ponto baixo tá então aqui uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto ver eu faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto alto duas correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok uma correntinha de espaço aqui no ponto baixo vou repetir um ponto baixo uma correntinha no ponto ver eu faço meu leque de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntes tinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntes tinhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no ponto baixo meu ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntes tinhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no ponto baixo eu termino com dois pontos altos nesse mesmo lugar tá agora é só repetir a primeira carreira fazendo três correntinhas piro tá nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço uma correntinha aqui no ponto baixo uma correntinha aqui no ponto ver um ponto alto uma correntinha um ponto alto duas correntes tinhas e aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço aqui no ponto baixo um ponto baixo uma correntinha e aqui pra terminar eu venho aqui na terceira correntinha onde iniciei tá e termina aqui fazendo um ponto alto uma correntinha aqui fazendo um ponto alto uma correntinha e dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar ok então é só seguir fazendo essa carreira e as demais esse ponto é apenas duas carreiras e ele é intercalado tá bom então é isso deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijo tchau